Fala galera, aqui que fala, é Pedro Linte e a Garacaju, só que eu acho que não é mais não, viu? Porque, porque, é meio que ele não tá aqui, eu tô gravando um vídeo com meu sublinho, calma, fala aí, calma Oi galera! Então peraí, peraí Tô doente, tô limpado, por isso que não tem vídeo esses dias, então gente A gente vai jogar aqui um joguinho de Lutz É, mas eu acho que colocou como? O meu corpo foi um joguinho de Lutz, gente O seu preto, ele vai ser o azul, azul escuro Gente, ali só que ficar calma, ele vai ficar com a carinha do meu, o seu filho Ele gosta de fazer isso Não, eu quero, eu quero cor Eu quero o preto, 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 preto Gente, peraí Ele tá bonito El prefirão E você vai ficar selenço Peque-se pra ele Agua Agora além de Provar Ele vai ficar ali D increases E agora demora Decir Para ele Deve-se É isso? E ele você presenta , ele toma e ir para você Isso é impossível, perdem ele E eu perdi para mim ele Tammi filmagem Não cambe Có hungu A speech Tommi Tommi Com Tommi Oh, não Eu não quero dar bananá Tome, gente, galera Tô matando banho Ganha até eu ganhei Eba, galera Um post pra mim Opa, 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 opa Tome Me salva Tome Não vai colocar para lá Vai descer Não vai colocar para lá Muito chato Espera aí, mãe, eu estou gravando um vídeo O que é meu buraco? Não, não para aí É um buraco, né? Não Lá embaixo, tá? Então, rapidão Eu vou dar um pause aqui Então, deu Galera, voltou aqui É porque a gente estava vindo para aqui um negócio A gente resetou A gente esqueceu do vídeo, galera A gente voltou correndo aqui E eu cheguei a tocar com uma quebrada Ah, eu vou te matar Gente, eu vou reacetar A gente resetou aqui Vai estar tudo com as minhas coisas Então, bora lá Pronto, gol Não, eu acho que vai subir Preto quando está preto Não, eu acho que vai queimar Tô com dorado Quero botando o pé na bomba Não, eu vou morrer Quem morreu, morreu Eu morri com as minhas coisas Tô com dorado Tô com dorado Tô com dorado Galera Puff Tá nessa cabeça Que eu vou te dar Tome 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 Gente, é legal Que eu vou te dar 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 Quando a gente ativa Não, eu não vou Gente, peraí Que a gente vai te dar Não, eu não vou te dar Não, eu não vou te dar Não, eu não vou te dar Tá Gente, vai Gol, gol Foi gol, foi gol Não, eu não vou te dar 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 Tá doido Ele é um balenário, você é um balenário, você é um balenário. Ele é um balenário, você é um balenário, você é um balenário. Ele é um balenário, você é um balenário, você é um balenário, você é um balenário. Ele é um balenário, você é um balenário, você é um balenário. Ele é um balenário.